Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui nas clínicas Doutor Ozônio em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo e vamos conversar aqui com a nossa querida enfermeira-chefe, a Dulce Cardoso. Já falo Dulce porque já é da família, né Dulce Ana? Com certeza, da família Doutor Ozônio, né? Nós somos todos uma família. Dulce, conta um pouquinho pra gente do dia a dia aqui da clínica, porque a gente sempre conversa sobre a clínica Tatuapé, agora a gente tá aqui em Santo Amaro. Gostaria que você contasse um pouquinho desse, do movimento, qual a maior procura aqui, a respeito de qual, de dor em qual parte do corpo, como você trata todo o sistema, toda a parte sistêmica. Então, eu gostaria que você compartilhasse isso com a gente. Bom, aqui na clínica Doutor Ozônio de Santo Amaro, a gente recebe os pacientes com dores ortopédicas, com problema na imunidade, né, imunidade baixa, pacientes que têm câncer, também a gente faz esse atendimento aqui, pacientes com fibromialgia. Então, o que a gente faz? Esse paciente vem pra clínica, ele passa em consulta com um dos nossos terapeutas, depois ele vai pra enfermagem. Na enfermagem, ele tem esse acolhimento de humanização, de amor aí, pela clínica que a gente demonstra dessa forma pelo nosso paciente. Então, ele vem pra gente, a gente faz aí via sistêmica, os nossos terapeutas fazem a via local, no caso de pacientes que sentem essa dor, e a gente presta também um atendimento pós-procedimento pra esse paciente. Ah, vocês dão esse suporte aos pacientes? Isso, o que que seria esse, esse atendimento pós-procedimento? O paciente passa comigo no dia de hoje, amanhã toda a equipe da enfermagem, Doutor Ozônio, ela é altamente treinada e qualificada, então nós ligamos pra esse paciente pra saber como ele está, se esse paciente sentiu algum incômodo, se está ainda sentindo dor, o que que a gente pode fazer com esse paciente pós-procedimento? Então, a clínica Doutor Ozônio, ela se preocupa com o paciente em um todo, desde que ele aperta essa campainha pra entrar aí na nossa clínica, e depois ele vira um paciente aí nosso, e a gente tem sempre todo esse cuidado com esse paciente, esse é o nosso diferencial. É, eu sempre repito isso em todos os nossos vídeos, em todas as nossas entrevistas, aqui com os nossos profissionais da área da saúde, justamente isso, que é o grande diferencial da Doutor Ozônio, que é a humanização, né, não é só cuidar do paciente, atendê-lo, acabou, tá aqui, é isso, não, é um tratamento a longo prazo, e todo esse cuidado, todo esse respaldo ao paciente, que já chega aqui, já, já emocionalmente, psicologicamente, mais abalado, né? Isso, e eles se sentem muito acolhidos, então, eles sempre voltam, eles acabam tendo um carinho enorme também pela equipe, tanto de terapeuta, quanto da enfermagem, então, a gente presta verdadeiramente essa humanização, esse carinho com o nosso paciente, esse amor que a gente transmite através do primeiro toque, do primeiro contato com esse paciente, então, é assim que a gente, a equipe da clínica Doutor Ozônio, a gente trabalha, né? Então, isso é muito importante, porque esse paciente, ele se sente seguro em fazer esses procedimentos, né, pela equipe ser altamente treinada, altamente qualificada, e também a gente trata o paciente como único. Quando eu entro no box com o paciente, ele, pra mim, ele é único, ele é muito importante pra clínica, e a gente vem prestando essa assistência, por isso que a gente vem sempre tratando esses pacientes com muito amor e carinho. É por isso que, com certeza, assim, além de vocês fidelizarem o paciente de vocês, vocês criam uma amizade, né? Com certeza, uma amizade com esses pacientes, eles voltam, a gente para, toma um chazinho com eles, eles são muito carinhosos com a gente, todos os nossos pacientes, tanto de Santo Amaro, quanto da unidade Tatuapé, né, então, a gente tem esse trabalho muito humanizado, toda a equipe, então, a gente acaba fidelizando realmente esse paciente e também tratando esse paciente, que é o amor que a gente tem pra dar. E na clínica, doutora Ozone, esse amor, ele transborda entre a nossa equipe, tanto de terapeuta, quanto de, da parte da enfermagem, recepção, então, isso é muito legal. Obrigada, viu, Dulce, você é uma querida e além de uma ótima profissional, com certeza, ficou aí, bem convidativa aí o seu depoimento. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto